E aí galera, eu sou o Pedro Filho e o vídeo de hoje é mais um pra série de histórias cubísticas aqui do canal Então fica comigo até o final porque o vídeo de hoje tá bem divertido Gente, sou eu aqui do futuro vindo pra avisar uma coisa pra vocês A tela do computador fica por um tempo errada sem essa parte aqui Mas enfim, fazer o que? Eu esqueci de colocar a tela certa Mas de qualquer forma, fique com o vídeo Caso você não saiba, há um tempo atrás eu fiz dois vídeos de histórias aqui pro canal Eu vou tear a playlist aqui nos cards Um foi sobre como eu aprendi o Fritz e o sofrimento que foi pra aprender E o segundo foi sobre como eu comecei a montar cupo mágico Então passa lá e assiste os dois vídeos Bom, então você vê a miniatura e o título deve estar sem entender nada O que uma pizza tem a ver com o campeonato Mas então hoje eu vou contar essa história, muita gente pode até não acreditar Mas tudo que eu vou contar aqui é real, aconteceu num campeonato oficial Não vou inventar nada Mas gente, antes de começar o vídeo, eu queria avisar que eu tô com um novo canal O canal Pedro Filho Lives e Cortes Neste canal eu vou postar todas as lives aqui do canal E eu vou postar também cortes das lives Com respostas rápidas pras perguntas que vocês fazem nas lives Então se inscreva lá, eu vou deixar o link aqui na descrição Também se você gosta do assunto, história sobre cupo mágico e cupo mágico em geral Se inscreva aqui no canal, é de graça E também ative o sininho Marca com todas Assim toda vez que eu postar um vídeo Você vai ser notificado e não vai perder nada aqui do canal Mas então agora sim, vamos começar a história Certo dia estava eu navegando na internet Quando vi que tinha um campeonato Que ia acontecer em dezembro de 2019 Então eu e um amigo meu nos inscrevemos no campeonato E em dezembro a gente foi pro campeonato Até o primeiro dia foi tudo normal Foi bem legal, a gente conheceu bastante gente lá Também encontrei bastante gente que eu já conhecia Foi bem legal o campeonato Eu fiz muitas modalidades Foram pouquíssimas as que eu não fiz Como BLD e FIT Depois a gente foi almoçar, tudo certo até aí A gente foi num shopping que tinha lá perto Tudo certo E depois no final do dia a gente voltou pra casa Resumindo, nesse dia deu tudo certo, foi tudo bom Porém no dia seguinte quando chegou Na hora do almoço As coisas começaram a ficar um pouco complicadas Eu, esse meu amigo E mais duas pessoas que a gente encontrou no campeonato Decidimos almoçar juntos Pra gente dividir o preço do almoço A gente pediu duas pizzas E um desses aplicativos de entrega Mas então logo que estava terminando A última categoria da parte da manhã Um desses nossos amigos que não estava participando Daquela modalidade já foi pedindo as pizzas pra gente comer Então a gente saiu, ficou lá fora esperando a pizza chegar Então a gente esperou 10 minutos Esperamos 20 minutos Meia hora Uma hora E a pizza não chegava Bom, a gente esperou muito tempo Pelo que eu me lembro foram quase duas horas Então foram chamar pra categoria de 4x4 E acontecer depois da parte do almoço E a gente não tinha comido ainda A gente tentou ligar várias vezes pro restaurante E eles já falavam que estavam quase chegando as pizzas Mas nada das pizzas Até que eles chamaram pra fazer as solvias E exatamente quando foram chamar pra fazer as solvias Um dos meus amigos que estava lá fora esperando a pizza Veio chamar a gente e falou que a pizza estava lá Então eu e o outro que ia participar do 4x4 Pegamos um pedaço de pizza cada um E a gente foi correndo até o teatro Que era o lugar que estava sendo feito o campeonato A gente foi lá com um pedaço de pizza na mão Subiu no auditório e ficou comendo Enquanto estavam embaralhando os cubos Mas por muita sorte no final deu certo A gente fez as solvias Depois eu não lembro qual que era Talvez fosse 6x6, 7x7 Só lembro que a gente não fez a outra categoria E fomos comer a pizza depois disso Mas de qualquer forma foi bem divertido E rendeu o vídeo bem engraçado pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até a próxima E tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma